Ronaldinho Gaúcho certamente foi um dos melhores jogadores da história. Dentro de campo parecia usar magia com suas jogadas de efeito. Não à toa ganhou o apelido de bruxo, mas o que acontece quando se desafia um jogador como Ronaldinho? É isso que veremos no vídeo de hoje. Ronaldinho era mestre em fazer truques com a bola. Desafiá-lo não seria uma boa ideia, mas em um treino da seleção, enquanto Robinho e Roberto Carlos disputavam para ver quem fazia mais truques com a bola... Robinho decidiu desafiar Ronaldinho e olha só o que o bruxo fez. Não quer chamar ainda, não quer chamar. É um jogo bem eficiente em Belém. O ex-campeão mundial de freestyle, Ricardinho, resolveu desafiar Ronaldinho. E olha só o que o bruxo fez levando a torcida ao delírio. Essa vai ser a minha melhor ficar em si. Tem um desafio de fazer embaixadinhas com os olhos vendados. Tem um desafio de fazer embaixadinhas com os olhos vendados. Pode mostrar o que o bruxo fez. Tem um desafio de fazer embaixadinha com os olhos vendados. Tem um desafio de fazer embaixadinhas com os olhos vendados. Ronaldinho fez nada menos nada mais que 44 embaixadinhas fazendo parecer fácil mesmo com os olhos vendados Em um comercial da Nike onde o desafio era acertar a travessão, Ronaldinho deixou sua marca acertando travessão de letra Fui Tá lá filmado, tá gravado